Olá amiga, tudo bem com você? Bom, e hoje eu vim cuidar de você novamente, né? E você falou que já lavou o seu rosto, né? Que você acabou de lavar o rosto, né? Você usou aquele sabonete que eu mostrei pra você que tava ali na pia? Ah, que bom que você gostou! É muito bom, né? Aquele sabonete. E agora eu vou fazer os cuidados após a lavagem, né? Que você lavou o rosto. Eu vou usar esse produtinho aqui que eu não usei ainda, você acredita? Mas eu vou usar em você, que é uma aguinha, né? Da Nuskin. Ele é assim, ó. Ele dá uma hidratada assim no seu rosto, né? Então eu vou passar em você, tá amiga? Vou passar pra amiga. Chhh, 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 chhh. Você gostou da água, amiga? Que bom. Ela é bem leve, dá uma boa hidratada mesmo. Vamos espalhar aqui um pouquinho, né? Mas é bom deixar secar assim mesmo, sabe? Aí você vai fazendo outras coisas. Mas no caso, como a gente tá um pouquinho com pressa, né? Então eu vou dar uma espalhada aqui no seu rosto, tá? E agora eu vou passar esse hidratante. Esse hidratante aqui, eu tô usando tanto de dia quanto de noite. Ele pode ser usado no rosto e no corpo. Que é da Cida Viu. Que é da Cida Viu. E aí você quer vir aqui, amiga? Então eu vou pegar e vou espalhar no seu rosto. É, ela dá uma boa hidratada. Sério. Eu também amo os hidratantes da Nivea. Além de ser baratinho, hidrata super bem, né? E eu amo o cheirinho da Nivea. Mas agora, como ela acabou, né? Eu tô usando esse daqui, que é muito bom também, né? Hum, eu esqueci de passar em você, né? Tô conversando até esquecer. Tinha esse colágeno aqui, ó. Aí da próxima vez, eu passo esse produtinho aqui em você, tá? Tem uma boladinha ainda, né? Também achei muito linda. Bom, como tá bem friozinho e você acabou de sair do banho, né? Que você lava o seu rosto, você tá com os cabelos molhados, né? Então, eu vou passar esse produtinho aqui, que eu comprei lá no Donk, né? Que eu mostrei pra você outro dia. Que ele é da Pantene. E ele é um creme, assim, pra você passar com o cabelo úmido ainda, sabe? Aí você dorme, né? Só que é bom dormir com o cabelo seco, né? Mas esse produtinho aqui, você passa com o cabelo úmido ainda quando você sai do banho. Aí você tira o excesso com a toalha, né? Aí você passa esse produtinho aqui, ele é muito cheiroso. E aí meu cabelo parece que tem uma melhorada, assim. Ainda tem bastante frizz, assim, né? Mas esse daqui não é pro frizz, né? Mas, nossa, meu cabelo acho que tá melhorando. Eu tô gostando bastante. Além do cheirinho muito gostoso, né? Ele é da Pantene, sente o cheiro pra você ver, amiga. É muito cheiroso, né? E eu vou passar esse creminho nos seus cabelos. Deu uma bolagem linda também, né? E aí Estão passando esses cabelos, tá, amiga? Seus cabelos muito bonitos, amiga. É, eu também agora tô querendo deixar crescer meus cabelos. Meu cabelo tá aqui, ó. Agora eu tô querendo deixar crescer bastante também. Pronto, amiga. Acende seu cabelo aqui, né? E agora cupidia. Bom, nossa, eu tô muito doida pra ver esse filme. Só que aqui no Japão, parece que é só abril, né? Que vai passar esse filme, né? Eu tava vendo, acho que era no... Não sei se foi no Facebook, se foi no Instagram. Algum lugar, assim, que eu vi, né? Ou se foi no próprio YouTube, a propaganda do YouTube. Que eu vi que esse filme só vai passar em abril. Aqui no Japão, né? Bom, amiga, eu tô com a pele hidratada. Tá com o cabelo hidratado. E como tá friozinho, eu vou passar esse body lotion em você. É da Samurai Woman. Amiga, pensa num hidratante cheiroso. Nossa, é um cheiro divino. Sente o cheiro pra você ver. Você gostou? Nossa, ele é muito cheiroso. Muito. Eu adoro. Eu tô usando esse daqui agora, que o meu... Aquele outro acabou, né? O body milk acabou. Eu tô usando esse agora. Nossa. Extraordinário. Além de hidratar bem, ele não deixa peiguento. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu vou passar em você, tá, amiga? Tuk, 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 tuk. Olha os seus braços. Cheiroso, né? Nossa, muito gostoso mesmo, ó. Claro, amiga. Tá legal. Bom, como você também falou que queria algo mais, assim, bem leve, assim, né? Que a gente só vai dar uma saída, assim. E você tá querendo cuidar mais da pele, também quer deixar a pele respirar um pouco, né? Então, eu vou passar esse produtinho também, que é um produtinho que eu não usei, assim. Eu usei que a esteticista que fala que a mulher que fez a limpeza de pele, ela passou em mim daquela vez que fez a limpeza, né? Que eu comentei com você. Aí eu comprei esse produtinho. Só que depois que eu comprei, eu nem tirei da caixinha ainda. Mas eu vou passar em você, né? Acredito que você vai gostar bastante. Esse daqui, ó. É um CC Queen. E bom que ele tem o vator solar 30, né? Que é muito bom, né? Então, eu vou tirar da caixinha aqui, amiga. Ela é assim, amiga. É a CC Cream Complete Care. É assim? Então, eu vou passar em você, tá? Eu vou passar em você, amiga. Ah, ela vem assim, amiga. Ela vem pump, né? Tá apertando assim. É o que eu tô vendo aqui, amiga? Ela é coreana também, esse produtinho. Legal, né? É Itbello. Aqui, ó. Aqui o nome é... Aqui, ó. Itbello. Então, eu vou fazer em você também, cara. Aqui, ó. Ok, ó. Agora, amiga, eu adoro cuidar de você. Ai, eu fico muito feliz também Toda vez que eu vou nessa casa, você também cuida tão bem de mim, amiga Você gostou? Passa a mão assim em você pra você ver Ele não deixa peguento, assim, né? Deixa, é... Deixa seca, assim, no bom sentido, né? A pele, né? Bem gostoso, né? Eu gostei bastante desse Se eu não queria passar um roxinho, assim, com brilhinho, né? Só que bem de leve Então eu vou passar esse produtinho aqui, que ele é da MAC O produtinho aqui, eu vou passar aqui, é, fazer tipo um delineado Só que vai ser, de vez em ser preto, vai ser meio com brilhinho Sem você, tá, amiga? Então fecha os olhos, amiga, que eu vou ser delineado em você, tá? Fica mais um pouquinho de produto Eu vou te mostrar depois o resultado final Ah, eu também hoje eu só passei lápis, amiga Nem pretendo passar nada, assim, na pele, deixar assim, respirar, né? E tô igual você, né? Praticamente só hidratei Eu passei lápis e passei esse produtinho Só que hoje eu usei esse produtinho aqui, né? Em mim Que ele é fator 50, né? Esse daqui é da Biore, só que esse daqui é BB Queen, né? BB Essência Aí eu vou passar só esse coitinho, então, né? Skin Food Tá passada, amiga? E eu vou passar onde tem uns vermelhidão, tá? Bem pouquinho Amiguita, agora eu vou dar umas batidinhas bem de leve, tá? Tá linda, amiga. E pra finalizar, eu vou passar esse produtinho aqui nos seus lábios, que amiga, ele tem um cheirinho muito gostoso, bem docinho, sabe? Cheirinho pra mim, ele me lembra cheiro de chocolate. Cheirinho de chocolate. Então vou passar nos seus lábios, tá, amiga? Sério, dá vontade de morder os lábios depois, né? Bom, amiga, então acho que a gente já tá pronta, né? Você também. Eu acho que você ficou tão bonita, assim. E você também quer deixar a pele respirar, né? E cuidar mais da pele também. Eu também tô querendo cuidar mais da pele agora. Bom, amiga, então é isso. Então bora passear, né? Vamos comer fora, vamos pegar cinema hoje. Tô tão feliz. E eu fico feliz, amiga. Toda vez que você vem na nossa casa, a gente sai juntas pra passear. Nossa, é uma troca de energia tão gostosa. Eu fico muito, muito, muito feliz. Nossa, feliz demais. Bom, então é isso, amiga. Então vamos lá. Tchau. Tchau.